Eu sou Helen Oléria, eu sou cantora, sou compositora, estudei teatro na Universidade de Brasília. Vou fazer agora 16 primaveras, que eu me envolvi com a deusa música e ando com ela, aonde eu vou. Gosto de dizer que faço música brasileira, porque isso me dá muitas possibilidades. A gente tem um rap brazuca, a gente tem a música sertaneja, a gente tem os afoxés, os carimbosos, os maracatus, o samba, a bossa nova, o chorinho, o machixe, o lundo, o pagode. E tudo isso é música brasileira, então eu me sinto muito à vontade transitando dentro dessas linguagens que eu aprendi a ouvir desde pequenininha. Pensar numa versão minha pouco compartilhada. Eu sou completamente apaixonada por cinema, por cartões e histórias em quadrinhos. Acredito muito na força divina. Gosto muito de rir. E rir à toa, rir de bobeira. Sei, acho que eu sou tão disponível e conversadeira, que eu falo tudo pra todo mundo. Acho que uma coisa muito legal na minha relação com a música foi primeiro o meu processo de alfabetização musical, que aconteceu de uma maneira muito natural e bonita, envolvendo muito prazer sempre e boas companhias. Meu pai tocava sanfona pra gente todo domingo. Isso foi muito bonito. Acho que eu tive muita sorte também na vida, porque encontrei músicos muito competentes e talentosos, que me influenciaram bastante também, não só no disco que eu colocava pra ouvir em casa, mas nas companhias que eu tive nos palcos onde eu passei. As vezes a gente encosta em alguém assim e toma um choquezinho, a estática fala. Eu acho que a arte tem um poder muito transformador e a nossa espécie está muito marcada por um desejo muito destrutivo, um paladar sádico. A gente gosta dessas coisas. Mas eu acredito que na arte a gente alcança uma espécie de redenção também. E a gente vê a revolução do amor acontecendo. Gosto disso na música. Todas as vezes que eu subo no palco pra cantar, ou que eu pego um instrumento pra tocar em casa, pra pessoas queridas, eu sempre fico pensando, será que aquela mesma emoção que me alcançou quando eu ouvi essa canção a primeira vez, ou quando eu fui impelida a escrever essa canção, será que essa mesma emoção vem hoje, vem agora? Será que ela está sentindo isso? Será que ela está sentindo? Eu me disponibilizo muito pra ser atravessada pela música. Fico nessa expectativa de que a música que me atravessa, atravesse você da mesma maneira, com a mesma emoção, com a mesma força. Fico nessa música.